Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar um vídeo de utilidade pública Porque é uma coisa específica que eu tenho certeza que todo mundo aqui já cometeu Que são erros de maquiagem Eu tenho certeza que se você já começou a se maquiar há muito tempo Se você tá começando a se maquiar, você já cometeu esses erros E se você não cometeu esses erros, você vai cometer Eu fiquei sem ar agora nesse momento São alguns erros assim que eu observo nas pessoas, que eu observo no dia a dia Eu acho que interfere muito no resultado final da maquiagem No resultado de bonito ou feio, sabe? De repente você tem os melhores produtos do mundo Mas você comete esses pequenos errinhos e aquilo dali acaba com a sua maquiagem Prejudica a sua maquiagem E dá vontade de você parar a pessoa na rua e falar assim Talvez não, talvez tenha alguma coisa errada aí E hoje eu vim aqui falar especificamente sobre pele Erros de maquiagem pra pele Porque eu acho que a pele é a base da maquiagem, né? Se você erra na pele, a sua maquiagem pode ficar prejudicada num todo Então hoje o vídeo é específico de pele Mas se vocês quiserem eu posso voltar aqui e fazer outro De sombra, de batom, enfim De coisas assim que não estão ligadas à pele, né? Que estão ligadas ao resto da maquiagem O primeiro erro começa com uma das principais etapas da maquiagem Que é a base A primeira coisa é o tom da base Uma das coisas que eu errava bastante no início É que eu ia na loja e aí eu pegava a base, sei lá Eu tô passando essa base aqui que é a... É a... Gente, eu esqueci totalmente o nome dessa base Pera Super Stay Full Coverage da Maybelline 24 horas, tem resenha aqui no canal Eu ia lá na loja Testava a base, passava ela assim no rosto E aí eu falava assim Ah, perfeito Tá do tom da minha pele Do meu rosto E na verdade não é por aí que você tem que ir Porque, por exemplo O meu rosto Ele é mais claro que o meu colo Porque eu uso o produtor solar no rosto E não no colo Deveria usar no colo? Deveria Mas confesso pra vocês que eu não uso Tenta sempre ver pelo seu tom do pescoço Porque se a base estiver diferente do tom do seu pescoço Vai dar ruim E aí outra dica que eu posso dar dentro dessa questão do tom da base É a questão do subtom da base Todas as peles elas têm o tom dela Que pode ser branca, negra E o subtom E aí o subtom é, por exemplo A minha pele tem a tendência a ser mais amarelada Tem gente que tem o subtom mais rosado E tem gente que tem o subtom neutro Isso interfere demais no produto Demais na base Todas as minhas experiências com bases que são rosadas Eu detestei E você vai sentir isso Porque se o seu subtom de pele é rosado E você aplica uma base amarelada Você vai sentir que você tá muito amarelado Eu, por exemplo, tenho o subtom amarelado Se eu passo uma rosada Eu sinto que eu tô tipo Peppa Pig, sabe? Eu não sei se você fala Peppa Pig Terceiro erro na hora de você comprar a sua base Eu acho que é terceiro Eu já tô um pouco perdida aqui Você atentar que todas as bases Ou a maioria das bases oxidam E aí você tem que tomar esse cuidado Porque eu já comprei várias bases Que eu passei na loja super rápido Amei, achei incrível E aí, quando eu cheguei em casa Fui usar a base A base estava num tom diferente E o que é basicamente oxidar? É quando a base entra em contato com o meio ambiente Com o oxigênio E ela adquire uma pigmentação diferente Um tom diferente Normalmente é pra um tom mais escuro Normalmente você aplica ela um pouquinho mais clara E ela se oxida pra uma coisa assim Um pouquinho mais escura Lógico que não vai ser uma coisa assim Surreal Eu espero que não Senão você procura outra base Porque senão essa não serve Então a minha dica pra você nesses casos É que você experimente a base dentro da loja Testa ela Pede pro vendedor pra você passar Sai da loja E vai viver normalmente o seu dia Pra ver como a base se comporta na sua pele Se você gosta dela na sua pele Se o tom é realmente o seu tom Se tá no subtom certo Se ela oxidou A luz da loja não é a melhor luz Pra gente poder testar Pode ser que você não goste do acabamento dela Então ao longo do dia você vai conseguir perceber isso Então a minha dica pra você não errar No tom e também na escolha da base É você testar e viver a sua vida Que eu tenho certeza que isso vai funcionar E você vai ver se a base realmente é ideal pra você Se você realmente gosta dela Próximo erro Que na verdade eu não sei qual é o número Eu já meio que me perdi Mas eu acho que todos os erros que eu falei até agora Foram em questão de um erro só Que é o tom Então o próximo erro é aplicação E aí tem alguns erros dentro de aplicação também Que a gente pode falar O primeiro de todos é o sentido da base Por exemplo Todas as vezes que eu vou aplicar base Eu aplico do centro do rosto pro final Porque normalmente a gente precisa de mais cobertura No centro do rosto do que no final Então por exemplo Eu pego um pouquinho de base Eu até pego aqui Aplico aqui Trazendo do centro do rosto Até o final do rosto Numa direção só Isso é super, super, super importante Gente Porque eu já vi pessoas próximas Fazerem isso Que eu peguei E falei Miga Não faz isso Não faz isso Que tá me dando nervoso Pegar por exemplo O pincel E fazer assim Sabe Não faz isso O nosso rosto Ele tem pequenos pelinhos E se você Passa a base assim De qualquer jeito E você vai acabar Oriçando esses pelos Eles vão ficar Numa super confusão ali Vai ficar feio E o acabamento da base Também não vai ficar bonito Quanto mais você usar Só um sentido Pra fazer a sua base Mais a sua pele Vai ficar uniforme E consequentemente O acabamento Vai ficar mais bonito E aí a outra questão Na hora de aplicar É quando você Por exemplo Observa que a sua pele Tá com esses rastros Assim Eu sempre venho Com uma esponjinha E dou um acabamentozinho Sabe Isso é uma super, super, super dica Eu achava antigamente Que não fazia Menor sentido Sabe Tipo Ai pra que eu vou aplicar Uma esponjinha Se eu já tô aplicando com pincel É porque as vezes Dependendo da espessura da base Pode ser que o pincel Deixe algumas marcas no rosto Sabe E a outra coisa O outro erro É quando realmente A máscara não se faz Pelo tom E se faz Na hora da aplicação O que isso significa Quando você vem com a base Aqui assim E aí a base fica aqui Parada aqui E aí você consegue ver A pele da pessoa O pescoço da pessoa E fica tipo Três tons E não fica legal Gente Fica muito feio Então assim Desde que eu aprendi essa dica Todas as vezes que eu vou me maquiar Eu reparo nisso Pode ser que as vezes Eu dei uma errada Pode ser Somos humanos Todo mundo erra Mas uma das coisas Que eu me preocupo muito Na hora de eu aplicar a base É verificar se Todos os cantinhos do rosto Seja aqui embaixo Perto do pescoço Seja aqui em cima Perto da raiz Se todos os cantinhos Estão bem esfumados E estão bem uniformes Próximo erro É questão de combinação Entre os produtos Temos produtos Como por exemplo Primer, base Corretivo E pó Que eles não conversam Entre si Algumas coisas Realmente não funcionam Com a fórmula E algumas coisas Não funcionam Com o tom Eu por exemplo Sempre sou o tom Mais neutro possível Mais branco possível Essa aqui que eu apliquei A Maybelline A 102 Fica super boa pra mim Fica do tom No meu pescoço E esse corretivo aqui Que eu uso normalmente No meu dia a dia O Aquarela Da Natura Tem por exemplo O tom mais baixo Da loja deles também Mas as vezes O tom mais claro Da Natura Não conversa Com o tom mais claro Da Maybelline E aí na hora que você aplica Isso pode acabar Afetando a sua maquiagem Não é porque você usa Todos os tons Sempre claros Que esses tons claros Vão funcionar A mesma coisa Se você tem a pele negra Não é porque você usa Mais escuro Que sempre os mais escuros Vão funcionar Vou aplicar E a sensação Que eu tenho É que ela meio Que oxida essa base Porque essa base É mais clara Que o corretivo E o corretivo É o tom mais claro Da Natura Então teoricamente No pensamento Era pra ele funcionar Não sei se vocês vão Conseguir reparar Mas quanto mais tempo Vai passando Essa área aqui Onde eu apliquei o corretivo Parece que vai oxidando E é porque O corretivo mais claro Na verdade é mais escuro Do que a base Então se atenta pra isso Porque isso pode ser um erro Pode ser que manche a sua maquiagem E aí a outra questão É que pode ser que o corretivo Seja muito mais claro Que a sua base E aí também Não fica legal Não funciona Gente Sério Eu sempre pego assim Por exemplo Eu tenho a base NC20 da May Aí eu escolho o corretivo NC15 Porque eu gosto E isso funciona pra mim Um tonzinho assim A menos Mas é um tonzinho Se eu pegar a base NC20 E usar com o corretivo NC10 Vai ficar muito estranho Vai ficar feio Vai ficar muito diferente Sabe? A sensação que eu tenho É que quando você Pega óculos assim Do sol Sabe? E aí o seu rosto todo Fica num tom mais escuro E só isso aqui Fica claro E eu acho que é mais comum Muito mais claro Do que o mais escuro Sabe? E aí realmente Também não funciona Finalizei a maquiagem Pra mim Que falar com vocês E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Deixa seu like aqui Pra mim Que é super importante E é super importante Pra mim ter ajudado vocês De alguma forma Com as dicas Na hora que você For se maquiar E me deixa aqui embaixo Também nos comentários Algum erro de maquiagem Que você considera assim Mortal Que te incomoda de olhar Que você repara nos outros Porque não só ajuda As pessoas que estão Assistindo esse vídeo também Mas me ajuda Porque vai que eu cometo Algum desses erros Que você acha que é erro E eu não sabia que era erro Então é sempre bom Eu amo trocar Essas informações aqui Com vocês Nos comentários Eu amo essa troca Que a gente tem E é isso Não esquece De deixar o seu like Pra mim Que é super importante Se inscreve aqui no canal E a gente se vê No próximo vídeo Até lá